Com pompa e circunstância, foi inaugurado o novo acesso que liga às freguesias de São Jorge e São Cristóvão de Celho. Autarcas, representantes de diversas entidades e dezenas de populares das duas freguesias, marcaram presença na inauguração de uma obra elogiada por todos. O Presidente da Câmara diz que a execução do projeto não foi fácil e que no futuro, devido à atual conjuntura económica, não deverá ser possível realizar obras com esta dimensão. No entanto, sublinhou que valeu a pena acreditar porque a nova ligação das freguesias de São Jorge e São Cristóvão de Celho é uma obra com qualidade. E é bom ter em conta que mesmo apesar das dificuldades que todos estamos a sentir e vamos continuar a sentir, nós não deveremos desmerecer, sempre que as nossas capacidades o permitam, de poder dar um salto qualitativo às nossas populações, já que a infraestrutura global daquilo que era necessário fazer, de algum modo está feita. Perguntar-me-ão, porventura, se usassem da palavra em simultâneo comigo. É possível, no futuro próximo, levar à prática muitas obras desta dimensão? Eu dir-vos-ei que não será nada fácil. Na mesma cerimónia de inauguração, a Presidente da Junta de Celho, São Jorge, salientou o importante contributo dado por uma empresa local para que a obra fosse uma realidade. É bom lembrar que, há dois anos, o Sr. Presidente inaugurou a obra de reabilitação da antiga estrada 310, que melhorou significativamente as acessibilidades à Vila do Tividém. Foi uma obra que contou com a equilibração da empresa J. Pereira Fernandes no alargamento da Rua Central. Do mesmo modo, aquela empresa também contribuiu para a obra desta ponte, agora inaugurada, através da cedência do terreno. O nosso muito obrigado ao contributo da firma J. Pereira Fernandes para o melhoramento de Pividém. Na sua intervenção, o Presidente da Junta de Celho, São Cristóvão, salientou a importância da nova estrada, sendo já apelidada como obra do século. Sr. Presidente da Câmara, efetivamente, esta é a obra que me enche os olhos. A mim e a todos que estão lá aqui à volta e muitas mais pessoas que, fora deste Conselho, e talvez, fora deste distrito, vão, de certa forma, ter esta obra como uma obra da que se livra-se daqui para esta zona toda. Tenho pessoas daqui da região, quer da freguesia daqui de São Cristóvão, quer da Vila e outras freguesias que já dizem que esta é a obra do século. A nova ligação que une as freguesias de São Jorge e São Cristóvão de Celho foi compartilhada por fundos comunitários e alçou em cerca de um milhão de euros.